Eu sei o que eu sei. Ela não riu. Ela não riu. É porque eu tô achando graça, né? Ela fica... Se ela estivesse achando graça, eu ria. Ela só faz assim. Mas eu vejo hoje o dia pro net, viu? Mas ela sabe. O que? Que macaca 17. Ela não esquece. É, sabe. Tem decor na cabeça dela. Não precisa procurar muito, não. Ei, que história que é essa, avó? Ó. Vem aqui. Hã? Toma uma? Tá na hora. Tá na hora. Tá passando na hora. Tá passando na hora já. A mãozinha pra trás. A mãozinha pra trás. Tama errada. Ó do jeito que ele chega. Ó. Pronto. Quer ver? Aqui, ó. Ó. O que que tem aí? Caramba, meu. Aquela caixinha de cerveja, eu pus aí. Olha por baixo. É muita cerveja. Então. E tinha mais quatro aí. E das garrafinhas. Olha, ó. Tá tudo aqui, ó. Tem. Não sei. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze. Olha, tem uma caixinha aqui, ó. De cervejinha pequena. De garrafinha. Tem doze dessas daí. E vinte e duas dessas daqui, ó. Tá aí. Tá bem munido de cerveja aí. Sobrou alguma caixinha pra fora aqui? Não. O quê? Tá aí. Ah. Tem mais uma caixinha aí. É, mais doze. Tá aí. Tá aí. Beleza. Beleza.